Signo de Capricórnio, uma leitura atemporal, coletiva, intuitiva. E hoje a espiritualidade quer falar com você através do oráculo Queen of the Moon. Oracle, que máximo! Então vamos ver quais as energias, quais as orientações eu vou fazer assim, ó. Gratidão pela sua presença, Capricórnio, de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. As leituras também podem estar espelhadas em vertos papéis, o que fizer sentido na sua realidade, desde que a mensagem te ajude. Seja uma luz nos seus caminhos, faça sentido pra você, tá bom? E o que mais? Que Deus abençoe a sua vida com muito amor, prosperidade e saúde. Felicidade, Capricórnio, gratidão. Vamos lá? Uau! Olha só, Caprica, aqui tá falando sobre aceitação, receptividade. E essa mensagem pode estar falando de você num movimento interno de autoaceitação, mas também pode estar falando de você estar receptivo ou receptiva a uma conexão especial, porque olha só essa carta. Que mais, espiritualidade? Uma conexão de almas, um amor de alma gêmea, Capricórnio. Pureza, inocência. Capricórnio, aqui a espiritualidade tá falando que a sua alma é muito bonita, mas cuidado pra não ser inocente demais em alguma situação, muito ingênuo, muito ingênua. Nossa, olha só, aqui já é uma energia de silêncio, de escuridão. pode ser uma energia de introspecção, mas pode ser uma energia de algo denso, tenso, assim. Aqui tá falando, Capricórnio, cuidado pra você não... deixa eu colocar mais pra trás. Cuidado pra você não se iludir com alguma situação que possa acontecer ou estar acontecendo na sua vida. É pra você estar receptivo, receptiva. pra receber do universo, né? A conexão mais top das galáxias. Se o assunto aqui for o amor, tá? O amor romântico. romântico. No entanto, olha só, olha a dualidade dessas duas cartas. É isso, Capricórnio. É pra você estar receptivo e receptiva, mas não ser muito inocente, assim, ingênuo, tem que ter uma sagacidade, assim, pra você... não se envolver em relacionamentos que vão apagar a tua luz, por exemplo. Te levar pra um caminho que não é legal, tá? É, gente, olha só essa carta. Aqui é espiritualidade lembrando você. que se você está com medo de se abrir pra uma relação, Capricórnio... Provavelmente você já foi machucado, machucada, né? Pode estar na defensiva, assim, ah, agora eu não vou ser também mais tão inocente a acreditar nas pessoas, assim... né? Por causa da pureza de coração acabar fazendo um papel de bobo ou de boba, sabe? Por acreditar em alguém. Então, aqui, a escuridão, as trevas, darkness, tá? Capricórnio tá falando que você precisa equilibrar isso, assim, ó. É pra você continuar tendo seu coração puro. Mas, é pra você trabalhar interiormente os traumas, as crenças, por quê? Porque é pra você estar receptivo, receptiva, nem todo mundo, Capricórnio, tem a intenção de te machucar, mas isso pode ter ficado gravado lá no teu subconsciente que todas as pessoas, né, que vão participar da sua vida vão acabar te machucando. Por exemplo, é uma crença, é uma crença, ah, eu sempre vou ser enganado, eu sempre vou ser traído. No fim, sempre sairei ferido, né? O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Né? Então, Capricórnio, é porque, pelo que eu tô sentindo, vem uma conexão, vem uma conexão, vem uma conexão pra você e essa conexão, ela pode ser muito pura de coração, mas se você permanecer nos medos, nos medos, tá? Aqui pode ser também orgulho, cuidado com orgulho, Capricórnio, cuidado com padrões, tá? É pra mudar isso, pra você receber, pra você receber essa conexão, essa conexão pura, pura. Isso está em oculto ainda, essa conexão, ou você não tem exatamente certeza, tem alguma, um mistério aqui, assim, você, enfim, não tá muito nítida ainda, ainda, essa conexão, mas vem mudança aqui, e ela também precisa partir, é, de você, tem que ser a partir de você, primeiramente, uma mudança interna, uma mudança interna, e lá nas sombras, pra iluminar. Porque se você tá na defensiva, Capricórnio, como é que você vai estar receptivo ou receptiva? se você ainda tá muito ressentido com alguma história que aconteceu lá, ou muito bravo, ou muito triste, sei lá, irritado, não importa o que aqui, é você dentro de você, compreendendo os seus sentimentos, e de alguma forma, fazendo um movimento pra curar isso, o que te atrapalha, o que te bloqueia, o que te impede de mudar, de ter uma experiência diferente. E aqui, eu posso estar falando, não somente, de relacionamentos amorosos, eu posso até ampliar. aqui, eu posso estar falando, de amizades, por exemplo. O que Deus quer trazer, para os teus caminhos, Capricórnio, é muito bom, mas pode te assustar. Se você teve experiências muito ruins na sua vida, seja de que tipo for, assim, não importa, o que importa, Capricórnio, do que eu quero dizer aqui, é que você vai experimentar algo diferente, diferente. Só que os teus medos não podem te paralisarem, não podem te paralisar, ou paralisarem. Agora, agora eu dei um bug na coruja. Tá, mas você entendeu. Então, é isso, é essa energia aqui de mudança, uma mudança interna, e também trazendo a informação de que aquilo que está em oculto, em breve será revelado através de uma mudança, uma mudança, Capricórnio, que vai acontecer na sua vida. parece que aqui, de alguma forma, né, você vai ter o seu coração, o seu chakra cardíaco acelerado, é, porque aqui, aquilo que estava parado vai entrar em movimento. Agora, se é uma nova conexão, se é um ex voltando para a sua vida, tá? pode ser uma amizade, uma amizade legal, né, que faz tempo que vocês não se falam, nem sabe o que aconteceu na vida da pessoa. Então, movimentação, uma energia de movimentação na tua vida, Capricórnio, e aqui, essa movimentação, como eu já falei também, pode ser interna. Eu acredito que vai ser tudo junto, misturado. A partir do momento que você se tornar mais receptivo e receptiva para experiências novas que a espiritualidade quer trazer para os teus caminhos, mais leveza você vai sentir. Aqui também falando, Capricórnio, que você fez um trabalho de autoconhecimento, você aprendeu muito na solitude, na solidão, na solitude. Então, aqui, ó, é hora de se aprofundar ainda mais, é hora de mudar completamente, Capricórnio, porque a espiritualidade quer trazer uma conexão forte aqui para você. E não pode ter nada que impeça de você viver isso, entende? Se você tem medo de se relacionar, você vai acabar dando um jeito, é o seu inconsciente trabalhando no seu comportamento, dando um jeito de sabotar a conexão. E a espiritualidade está falando aqui que não é para acontecer isso, é para mudar, tem que tirar essa programação, Capricórnio, do trauma que está instalado lá. Você vai viver uma conexão pura, uma conexão pura. E aqui também está falando que tem uma pessoa que às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Quer mudar a situação. Quer voltar para os seus caminhos. Porque sente o quê? Pureza nessa conexão. Então, existem esses polos, né? Para um grupo, Capricórnio precisa ficar mais atento em questão de uma receptividade, porque isso pode bagunçar a tua vida. E talvez não de uma forma positiva. Se você for ingênuo, ingênua demais, dependendo da pessoa que for aqui. Uma pessoa com... Não sei, objetivos, escusos, umas intenções nebulosas, sei lá. Né? Aí é que a espiritualidade está falando. Se você não confia mais nessa pessoa e você fez esse trabalho interno, então, você agora pode seguir em frente. Você não precisa voltar para um ciclo de um relacionamento que nunca foi muito claro e não existe a intenção real de ser. Em algum momento, entender? Sim, em algum momento da vida. Tá? Agora, para um outro grupo é uma conexão positiva que vai chegar e que é para você estar com o seu coração aberto. não deixar nenhum medo impedir dessa novidade chegar, dessa mudança, desse acontecimento que vai balançar aqui o teu coração, Capricórnio. Mas aqui eu já vejo como algo positivo. vai fazer um turu, turu, turu aqui dentro assim muito rápido. Olha essa carta. Capricórnio vai se apaixonar. Já está apaixonado, Capricórnio? Conta para a coruja. Já ou ainda não? Se não está, esteja receptiva ou receptiva e não deixa nada impedir esse acontecimento que a energia está aqui. a energia potencial está aqui. Se você sente falta de alguém, porque essa carta também me remete a essa mensagem. Então, para que aconteça uma mudança, você precisa, neste caso, se é o que você quer, demonstrar alguma receptividade. parece que um grupo de Capricornianos está de Capricornianos está, assim, fazendo a egípcia. Sabe, Caprica? Está fazendo... Não sei de nada, nem estou aqui. bem aquela cara sóbria de Capricórnio, assim, eu só estou aqui observando, mas... não estou expressando... não estou expressando... 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 Capricornianos está no orgulho. Está no orgulho. Capricórnio, vem uma energia de mudança, tá? Seja a mudança que você imagina ou não, algo vai mexer com o teu coração aqui. pode ser que vai te tirar de uma zona de conforto também, vai provocar mudanças. Para um grupo, por exemplo, vocês podem até se mudar mesmo, se mudar de... cidade, de casa, qualquer coisa que seja de uma mudança de emprego, de país, mudanças internas, mudanças... E me parece aqui, ó, Capricórnio, é mudanças radicais. Essa carta é muito radical, né? Olha só. Então, prepara o coração. Porque, a partir dessas quatro cartas, eu consegui interpretar de formas diferentes, para falar com grupos diferentes aqui na leitura, uma leitura coletiva. E, realmente, a essência da mensagem para todos é mudança. E a espiritualidade está te perguntando, você está pronto? Você está pronta, Capricórnio? O que você ainda precisa limpar no seu coração? O que ainda está amargurando ali? Um ranço. Pode ser um ranço, mas tem. Isso precisa ser retirado. É como se liberar o perdão fosse te oportunizar uma nova conexão, por exemplo. Ou até para quem deseja uma reconciliação, por mais raiva que tenha da criatura, né? Ai, Capricórnio. Capricórnio chega uma hora que cansa e fala assim, Coruja. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Com aquele otimismo todo de Capricórnio. Quando o assunto é o coração, né, Caprica? Quando é o coração. Mas não é, Capricórnio. Não é assim. É isso que a espiritualidade está falando para ti. Não fica se pautando nas experiências do passado, que aí nada muda, entendeu? Como é que você vai estar receptivo ou receptiva a aceitar uma conexão aqui ao bem? Nossa! Cósmica? A pureza, então, de coração, aqui a inocência está falando Capricórnio. O amor não é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas, tá? Trouxa é quem não sabe amar. E receber amor também. E o amor quer chegar a uma conexão importante aqui nos seus caminhos. Está no mistério ainda essa energia, mas prepara, Capricórnio. prepara, porque aqui tua vida vai ser ou teu coração, né? Vai ser, vai ficar assim, vai ser remexido. Pode ser alguém por quem você talvez já não sentia mais nada. Ah, eu não quero sentir nada por essa pessoa. E aí foi, né? Capricórnio foi trabalhar, foi estudar, foi fazer isso, foi fazer aquilo, e não sei o que lá. E de repente aquela pessoa Capricórnio reaparece na tua vida. pode esquentar aqui, hein? Mesmo sendo uma nova conexão, Capricórnio, a espiritualidade está falando, não tenha medo dessa mudança, tá? Recebe com coração puro, mesmo que isso te assuste, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Né, Caprica? Você me disse que me quer. É isso, Capricórnio, então? Estas são as interpretações. De qualquer forma aqui, nada será como antes, de algum jeito a sua vida vai mudar. Um acontecimento misterioso aqui ainda, né? Não está bem claro, mas eu sei que é uma conexão, com certeza, né? Olha essa carta. não tem como não ser. E que pra ter vindo aqui na mesa, meus amores, é uma conexão relevante pra sua vida, tá? tem um propósito, né? Aqui é uma previsão, realmente. e também aqui alguém que quer fazer as pazes com você e não para de pensar em você. Se fez joguinhos da paixão contigo e abusou da tua paciência, nossa, essa pessoa tá arrependida, ela quer mudar, ela não quer mais fazer isso. Sente uma conexão forte contigo. Muitas vezes se questiona, né? Por quê? Por quê? Essa conexão é porque esse abençoado ou essa abençoada mexe tanto comigo aqui. Por que que eu fui tão inocente? Mas essa pessoa agora, Capricórnio, não para de pensar em ti. E pra ter vindo a carta change, acredito que essa pessoa realmente está disposta a transformar a dinâmica da relação. Então, quer se entregar para esse sentimento puro? Mesmo sentindo medo também, né? Capricórnio, está ressoando? Está fazendo sentido para você? Isso que é o mais importante na leitura, né? Se está te ajudando de alguma forma a mensagem, se você pediu um sinal, ou já estava sentindo na sua intuição, um pedido de oração, ou uma confirmação de algo que você estava pensando, enfim. É a sua conexão com a espiritualidade. Esse é o seu momento de se conectar com a espiritualidade, autoconhecimento. E eu espero muito ter te ajudado. E se a leitura não ressoou para você, se você não sentiu conexão com essa energia, está tranquilo, assiste as outras leituras aqui no canal, tem bastante conteúdo para aproveitar. Você pode olhar na playlist, tem signos, vidas passadas, vídeos, leituras pelo título, leituras românticas, e outras opções para você. assiste teus signos fortes do mapa, sabadão e domingão da paixão, tá? Que com certeza a espiritualidade tem mensagens para todos aqui. Um beijo. gratidão! Tchau, tchau!